Pronto já estamos em live já aqui também. Deixa eu ir aqui, se vocês não me quicaram no servidor, vamos ali. Estamos com a mesma turma de sempre, nossa turma não desampara. Eu estou indo para a Veneza. Veneza? Uhum. Oh lugar bom também Renan, sabia? O Renan não está jogando aerotruco. Quem? O Renan não está jogando aerotruco. O cachorro. Ah não, está jogando aerotruco. Quem? João Pedro. E aí João Pedro, salve Joãozinho. Você quer que eu estou tomando uma foto que eu estou jogando? Ele está debochando, ele está debochando o volante, é bobado. O volante. Rapaz, hein Andrade. Ah. Acho que esse João Pedro é meu cunhado. Ah, seu cunhado? João Pedro Portela? Não, não, então não é não. É, e eu estou em Veneza, viu? Eu estou em Veneza, andando, batendo de pé, né? Então vem aqui, ó. Vamos ver se nós pegamos uma carga aqui, ó. Aqui é onde? É, aqui na empresa... Espera aí. Como é que é? Não, fica aqui. Não, fica aqui. Vamos pegar a carga. LKW. Olha, eu estou indo para Paris e depois eu vou ver se eu consigo, eu estou sem caminhão. Oh, aqui tem muita carga, hein? Hã? Aqui tem muita carga, ó. Ih, já... Já achei a Negona. Já achou a Negona? Ô, louco. Aí. Aqui. É, esse cara... É... É... Eu aqui, ó. Eu não entendi o que você quis dizer, João Pedro Portela. Hã? Olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Hã? 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 Mário? Ô, Marni, como é que você está, meu brother? Só puxando as cargas aí, tio? Ô, tem carga aqui para Estramburgo. Eu saí... Acabei de sair. Estramburgo. Dresden. Berlim. Nossa, cara. Berlim é longe. Vê se vocês acham para Berlim. Berlim. Eu curti aqui. É longe. Eu não tenho carga aqui, não. Você não tem, não? Não. Tem que estar dizendo assim. Tem mercadoria global de carga. Então, vê aí. André? Hum? Com servidor. É no mesmo, Arcádio. Arcádio não. Não existe carga para mim. Não? Não. E agora? Como é que mais faz? Gente, eu vou andando com vocês. Então, beleza. Então, dá para o trailer e pega carga. Sim, achei, achei. Como é? Berro. Limão. Ah. Muito bom, gente. Eu já estou aqui, Renan. Vem cá, pega carga aqui, Renan. Tem para onde? É. Neste. Neste. Eu tenho, ó. Eu tenho, ó. Eu tenho para Milão. Metis. Genebra. Berlim. Neste. 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 Eu vou voltar aqui que eu já fiz meu compartilhamento. Passando uns 30 tipos de raiva aqui com este telefone fazendo graça aqui. Bruno. E aí, Bruno, como é que você está? Jean, como é que você está Jean também? É, o nome da empresa aqui é LKW. Já falei. Cê tem carga, Farb? Você já saiu? Como é que é o nome da sua cidade Que você tem Felipe Nossa o Felipe já chega na viadagem Oi amor, meu Deus Tô bem Tô bem cara, passando uma raivinha que eu passei agora Tarde, eu tô comendo bular, vocês querem? Cheguei Chegou, vem cá ver se você pega aqui E aí Filipão, já arrumou a internet? Nossa, oi amor, cheguei agora Nossa, eu tenho que responder meu bem aqui Pera aí gente, caminhou Eu tenho pra Berlim Eu tenho pra Turim Turim? Aqui não tem não Ai amor, eu cheguei agora em casa Ah tá, nós estamos aqui no Aerotruco rodando aqui, fazendo live no YouTube Espero que esteja tudo bem com isso aí também Beleza, voltei Já começou? Ah tá na 4G ainda mano, louco, você tá doido Vocês tem pra Berlim a viagem aí ou não? Calma que eu vou passar em outra empresa Não, quem não É a Felipe... Não sei não cara É uma moça aí que eu chamo ela de meu bem Ela me chama de meu bem Eu acho que é esse negócio aí né Andrade, é pra Berlim né? Uhum Eu vou ver se eu acho o cargo no outro canto Beleza Vou achar a parede Eu vou fazer O problema é dinheiro? Meu problema é o dinheiro Ah meu amigo, tem um jeito fácil de você arrumar dinheiro sem problema Eu acho que eu vou pôr esse trem também Você fala pra mim, porque eu preciso pagar uma dívida enorme aqui Todo mundo anda pôr nesse negócio, só eu, o que que eu não tô jogando estranho? Eu vou pôr Eu tô perdendo, eu tô perdendo de ver meu jogo não, tá? Você não pôs não né Renan? Eu não Também não Aham, você não pôs não é? Não, eu nem fiz caminhãozão top aí Você não pôs dinheiro não Mas é aquele negócio Você não, por exemplo, como eu Eu não sei jogar, não tenho prática Aí eu vou entrar pra depois acabar com o meu caminhão Facinho, facinho Aí eu já boto um dinheirinho Porque o que eu fizer Se bater, machucar alguma coisa Eu tenho que ter menos jeito de ir É É pra onde você tem que ir Andrade? Alô, você botou muito dinheiro O meu caminhão, o banco tomou Andrade Deixa eu ler, peraí, baixar o Sync Help Mano, aí sincroniza as cargas Ah, o Renan tem um que é luz aqui, cara Mas não sei se é o mesmo O Sync Help Você que falou na live, o Sync Help tá funcionando na versão nova? É, ele tá sincronizando? Ainda não Ainda não, né? Não, o virtual expedito eu tá É, o virtual tá Cadê? Todo mundo já pegou carga? Ô Andrade, pra onde você tá indo mesmo? Ih, eu acabei de falar o nome da cidade Peraí, calma aí, calma aí Eu tô indo pra Berlim Como? Berlim Fica pra onde? Eita peste Berlim é na Alemanha Berlim, quer ver, ó, cara? Passa por Perte Monique Nuremberg É, Leipzig Lá em cima, cara Achei Eu vou vazio Você vai vazio? Viu, porque aqui não tem carga pra mim Eu tô no baú Ah, tá Vou indo, mano Tá acabando a minha net Valeu, Felipe Obrigado aí Ô Andrade Ah Eu tenho carga pra Maíenhen Não, na Íenhen Eu acho que é outra rota É, outra rota Deixa eu olhar aqui Onde tá Maíenhen Tudo aqui na cidade vizinha Que tem pra Não, ixi Tá bem na outra rota Bem fora Acho que eu também Eu só vou pegar um O reboque, então Na reboque Tá Você tá onde? Veneza? Eu tô Não tem carga pra reboque não Que eu tô com o reboque E não consegui Não, não Eu vou pegar um reboque só Que eu tenho Pra não ir vazio, né? Sim, entendi Então deixa eu ver se Ô Farb, você pegou carga? Tem que ver Tá Não, não Fala de novo O que você falou, Andrade? Você pegou carga? Não, não Mas eu tô A procura de uma carga Eu tô saindo Daquela bagariazinha aqui Mas eu tô Eu tô na outra cidade Pode ir Ah, você tá na outra cidade Tô esperando então Só o Caio, você tá em Veneza? Não Tô indo pra Paris Depois eu busco Minha bolinha de Veneza Lá da cidade Tá apagada Entendi Não tenho acesso Ô Eu tô só esperando Só o Edígoros E o Renan Só então, né? Quando você estiver Lá na outra Lá Eu vou Por que eu não Consegui colocar Minha carga em Veneza? Já tá vindo Já, Renan? Eu tô aí Porra, Veneza? Não, eu tô aqui já saindo Saí daqui já Vou pegar uma rodovia Então, pode ir então Porque é 1076 km Ah, porra Nós estamos acompanhando 1079 É Não é isso? Isso Oi, Iki Pode ir, Andrade Vocês já estão vindo? Sim Eu tô saindo agora Tá acabando com o caminhão Tô escutando só o tempo É, tá acabando com o caminhão Se chegar, tô laçado Ah, tirado meu caminhão mesmo? Então, laço Que laço Tava apagando a parcela Ainda É sacanagem Ainda você continua apagando, né? Pois é O Edígoras que saiu da oficina agora Foi, Edígoras? Não Tava lá na Lá na Na empresa ali pra ver se eu achava alguma coisa Mas pra mim Não tem nada não Andrade Só um minuto que eu já posso Tá Achei verdinho agora Você já tá saindo na rodovia aí já, né Edígoras? É Então tá, já te vi Eu tô mais pra trás aqui, tô chegando Eu tô vendo Chegando perto do contorno Olha eu saindo aqui Beleza Hoje eu tô vazio Eita, hoje vai dar um racha bom, hein? Hoje eu vou gastar dinheiro Tem empréstimo? Bora empréstimo Tem, é Mais de velhinho Depois eu vou mandar o link pra você Pra você Olhar o vídeo lá E ver se você faz pra você Igual do Farme Melhor é um Ô, ô, ô Caio É O meu tem Um 4 e 9 e 0 Meu Deus Dá? Ô, Caio, você tá falado Caio Oi Você tá insinuando que eu uso o negócio pra deixar o jogo fundido É Tá bugando Eu vou ter que te dar uma na orelha Ô, o Farme não usa não Eu vou ter que mostrar pra ele aqui, ó Que eu tô com um empréstimo de 300 mil Nossa, você também já fez esse empréstimo? Não, se eu mostrar meus empréstimos aqui, você está fodido Eu vi na live onde tem os empréstimos Você viu? Você viu então? Eu tenho que comprar um ovo Você tá louco Eu vou falar aqui só porque eu tenho bodinho Eu tenho que comprar um cavalo Agora eu vim falar que eu tô Tô dando um boado de dinheiro, né? Ô, Farme Cadê o Renan? O Renan já tá vindo, já? Tá, ele iniciou o aerotruco de novo Ó, o Renan tem uma formiguinha Só pode Ô, Farme Eu tinha 200 pontos Eu tava pagando empréstimo E os caras tomaram meu caminhão É... Ih, Edígoros, vai gastar quanto hoje? Ó lá, tá perguntando quanto você vai gastar hoje O que que o... Os caras em game estavam falando aí mesmo? Retirou já, Leic Retira mesmo Ó, Leic, beleza? Salve, garoto Tô acabando com o caminhão aqui da transportadora Eita lasqueira Tô nem aí Me tiraram o meu caminhão Tá certo Eu tava na manhã Batei, já tava Os caminhões tá quase todos vermelhos Cê tá vindo, né, Edígoros? Não tô te vendo aqui Tô Ei, Andrade Ah Depois tu Passar de tu aí pra ver se Se ação fundo parou Ah, tá, peraí então Deixa eu maneirar aqui Não, pode ir andando que eu tô vazio Eu lhe acompanho Hoje não tá com a bexiga Eu não lhe acompanho a você Vazio Vazio Quantos cavale é o seu caminhão, Dígoros? Hã? Quantos cavale é o seu caminhão? 750 também, oi O mesmo de Andrade Nossa Só eu que disse Vamos ver se tá solfonando Agora que eu acelerei, ó Tá um pouco, Dígoros Então os meninos que tão jogando ali O videogame ali Então vamos lá Vamos lá, o Edígoros tá vazio rapaz Ele tá chinelando A charapoca Oi, Igor Como é que você tá lembrou dele? Nossa, cara Quando fala Igor assim, né Lembra da hora, né Tá louco? Lembra Lembra do Iggy na hora Ó, rapaz O Edígoros Apunho Sumiu Peraí Peraí Bobada 150, 150 Tá aumentando Vou gastar dinheiro hoje Hoje eu quero ver a Negona Ele veio só com malandragem hoje Eu tô com 20 toneladas Parece 19 Ó, meu pai Salve Roda presa Tudo roda presa Tudo roda presa É tudo burizão Barbado Olha, o cara tá descarregado Rapaz Ele tá andando Rapaz Cê tá doido Mas peraí Que a Negona Tá começando a embalar, né 20 Pocas toneladas Vai tapotar Eu colocar o bichinho Pra Pra dormir Pra cima Barriga pra cima Dói o fim Colocar aqui 110 Pra você acompanhar Um pouquinho Não pode Não é lá Eu já tô ouvindo A 140 Já Refrigerante Gamer Zoinho garantido Aqui Ô louco Tamo junto No brother Ah o diabo da Negona Passando Edigros Vamos virar direito Aqui, viu É o mesmo Trajeto Que o meu Botei o GPS Eu não Não sou bagunceiro Não 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 sou Não É cara Viagem de 1000 km Né É Viagem Mas tá bom Falta 945 Mas diga Você tá vindo Ali Agora Eu me podo Aqui Minha cabeça Demorando Embalar Meu sonho Aqui no Contorno Que é apertadinho Tô louco Meu sonho Era achar Uma carga Pra ver Olha os caras Aí Eu vou andar Na média De 125 km Tá bom Opa Você tá com que cor De caminhão Aí O teu caminhão Chega rápido É Eu tô vendo Pelo jeito Vamos chegar rápido Mesmo Já falta 915 km Só É Mas eu falei Que eu ia a 125 Já tô a 140 Eu vou dizer pra você Você acaba Perder o controle Aqui Vai dar KM Feito um Deixa eu maneirar Cadê o Edigras Tô correndo Só que você adiantou Aí eu Fiquei pra trás Deixa eu matar a carreira Aqui O Farmente Dá pra ver No mapa E ele tá saindo Aqui junto Com nós Eu Sumiu Eu É Ih Eu tô em outra cidade Peguei a carga De Salasburgo Não achei Pra onde vocês estão Então eu vou Então eu vou devagar Aqui 80 km por hora Aqui Esperar O Edigras Espera aí O Renan Sumiu Como sempre O Renan Será que ele caiu? Não é não É ser vergonhinho Isso dele mesmo É só se acelerar Que ele já começa A pular Porque é bode Ah Já começa A se esparatinar Tudinho Aí dá uns Quatro tipos De nojo Tá chovendo Aí Não Tá chovendo Aqui Aí Tá chovendo Tá chovendo O Wiki falou Salve Farm O Farm O Wiki tá mandando Salve lá pra você É porque eu discordo De ele Discordo De ele Corta o meu A voz lá Acontece Mas ele Escutou Falou salve Escutou Mas cadê o Edigras Tô aqui Porque as coisas Pra straight Ainda tá fazendo Uma carreira Não Hum A voz tá cortando Dá uma cortadinha Tem hora Mas Você escutou Eu mandando Salve Por Wiki Aí Agora ele escutou Direitinho Salve salve Meu parceiro E aí Playtor Como é que você Tá Meu brother Tama Que uma galera De novo Rodando Mas eu tô 80 km por hora Lástima Já tava aqui Atrás Tu tá 80 km por hora Agora eu Aumentei Tô com 95 km por hora Que eu já Alivi ali Eu já Aumentei Agora eu já Tô a 90 km por hora Não pode andar Que aí eu tô junto Agora É porque nas curvas Aperta Tem que reduzir Porque senão Eu vou pro chão Tô bem E você Tô bem Graças a Deus Cara Tama aí Rodando mal Os meninos Nossa Escutei Tufe 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 Tu me Aham Tu 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 Tô jogando Fua Nossa O trem Explodiu Tudo Aí A Amiga Vai chacoalhando Pra um lado E pro outro Menino Top Agora peraí Que o Redigras foi Tudo feliz Ô bichão É Agora eu vou apertar O pé na negona A safona Tá andando Hoje Mano É 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 1300 Inscrito É Cara Ainda bem Né Tamo Aí Né Ajuda Todo mundo Passando Ixi Tem um pedaço Na frente Vamo Maneirar Ua 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 Upa Freando Nossa Cara Tá dando Trabalho Pra parar Hein Se atravessar Um trem Na frente Aqui Não para Não Boa live A todos Valeu 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 Ligilante Gamers Aí sim Cara Tá louco Tamo junto Você passou direto Passei Eu vou na boa Aqui de novo É Falta 754 Caímos Já Posso cantar Uma música Que vai deixar O Iki Muito Nossa O Iki É perigoso Ele ficar louco Né Deixar o Iki Muito Pode cantar Vai 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 Eu vou Eu vou pro Seasa Valeu Valeu Boa noite Cara Vai pro Seasa Caramba Caramba Aqui É Eu Já Estou De jogar Já Porque Pra mim Não dá Não Não dá Não Não dá Eu vou botar o caminhão no chão pra dar um sucesso, não, que isso, o sucesso é junto com vocês aí, gente, trabalhando junto, o pessoal vem nas lives, ajuda a gente. Nossa, mas tem outro pedágio ali na frente? Não, vou ficar pobre desse jeito aí. Hoje o Kai tá com nós aí, não posso fazer besteira demais não, que ele aí. Agora eu quero ver juntar a turma toda. Ele é que gosta de botar os caminhões no chão, de perna pra cima, de todo jeito. Ó, hein, hein, Kai, ontem, ontem quem virou o caminhão de perna pra cima foi o Andrade, isso? Que pancada foi aquela do nada, né? Eu vou pro Ceasa, eu vou, Ceasa, ó o outro lá. Já chegou já? Pode exibir normalmente. O caminhão já bugou. Já? Mecânico. Ai, ai. Não é meu mesmo? Mas é que você não ganha dinheiro. Meu Deus do Ceu. É, também é. Dá pra ver que meu eixo tá baixado ou tá ardido? Liga a lanterna, Nene. Ele é anterna, Bodinho. Não sei lhe anterna. Papai, parece que nós estávamos numa subida, né? Acabou o ar do Bod. Acabou o ar? Esse Bod que tem anemia. Carrega uma bombinha daquelas enxepinha do Bescreta. Verdade. Carrega uma bombinha pra Nene. E se encheu o ar dele, eu falei, foi agora lá no prazo. O Edgurus tá vindo ali atrás e que ele tá lambendo os bis, rapaz. Hum. Bodinho, Bodinho, faz arzinho. Bodinho, Bodinho, faz arzinho. Bodinho, faz arzinho. Que tá sem ar, né, Bodinho. Fecha. Tá bom. Ah, pro câmbio também? Aí sim. Vai ficar um volando tão ruim. Cê tá doido. Ah, só falta 681 km só pra nós chegar, moço. Caramba. É nóis. Moço, uma atuada aqui, eu vou falar um negócio pra você aí, meu amigo. Ah, não, cadê o Renan com isso, meu amigo? Eu tô falando. O Renan faz isso aí no final da live e ele chega de novo. Ah, e vamos? Ah, eu fico bravo com ele. Uns 30 tipos de ódio. Ô, não bota. Não fala assim do Bodinho que ele ainda te larga na estrada. Esse estranho é meio... Esse estranho é meio milindroso. Vai que ele se enfesa com cê. Bodinho tá de brincadeira com a minha cara. Bodinho, vamos, Bodinho. Tem que pegar. Eu vou pro Cease. Aí, consegui carregar. Agora é só... Oxente. Sabia. Não, eu bati em alguma coisa sem aparecer alguma coisa que... Oxente. Pois é. Isso aí que fez comigo ontem. Não, lógica não, tô. Eu tava junto contigo bem segurando no freio. Pois é, foi isso aí que aconteceu comigo ontem, ó. Oxente, de repente... Você te controlou? Do nada aparece um... Um jurema na frente, sei lá. Agora você deu quantos por cento de dano aí? Pera aí que eu tô voltando aqui um pouquinho atrás pra poder... Oxe. Nossa, o que tá doido? Hum. Eu vou parar no posto aqui. Certo. Tem uma que eu abasteço. O teu tanque já tá chegando no meio já. Cara, por isso eu vou parar aí. Eu não vou parar em que cidade vocês estão, por favor. Tá bom. Eu vou esperar vocês lá na cidade, lá. Bacana. Pra nós aqui falta 608 pra chegar. O meu ficou... Eu voltei um pouquinho atrás e ficou... Tem duas atividades não, velho. Tá. Eu tô aqui no posto abastecendo. O que não tem que acontecer não, pô? O aparelho tá junto contigo bem direitinho, já tá avisando no freio pra não ter que passar. Eu cheguei de repente e bati sem nada. Você viu, Matinho? Feito o que você fez ontem, Andrade. Não, o meu... O meu ontem eu tava antes de chegar na curva. De repente... Já era. Eu assisti a live hoje todinha hoje de manhã durante o dia lá no serviço. Eu cheguei de repente e bati sem nada na frente, sem... Bem no pé de uma curva, chegando no pé de uma ponte, cê viu? Pronto, eu bati na ponte. Foi, ué. Foi na ponte que a gente passou, eu bati. Sabe o que é isso? Hã? O fantasma da rodovia. Cês tão vindo, cês tão vindo na... Na Avenida 9 ali? Sim. É. Mano, nós estamos entre Munique e Salzburgo. Nós estamos no quilômetro 93. Quilômetro 93. Entrando pro quilômetro 8 ali, ó. Vamos pegar a 9 ali pra frente? A 9? Deixa eu ver a 9. Vai, vai pegar a 9. Vai pegar a 9, vai pegar a Nuremberg, vai continuando a 9 até sair lá em Berlim, lá em cima. Vou chegar lá na entrada da 9, esperar vocês lá. Tá. É um baita viajão. Ô, Energy, desculpa, eu tava lendo aqui, cara. Tudo bom? É bando de barbeira que não vai dar aqui, vai dar com lá e um ranca. Ainda bem que ele não tá vendo eu fazendo as merda aqui. Ô, e que que cê falou? Nossa, Andrade, o quê? Que não entendi. Nossa, quantos pedágios tem a gente pra fazer com 4 pedágios. Verdade. Bão demais da conta, Nerd. Tá louco. Hoje joguei Farm Ursa 2. Com o Ângelo. Nossa, eu jogo com o Ângelo, cara. Legal. Aí sim, vai jogando com os parceiros, né? Cê já viu como é que é, né? Eu, de vez em quando, vou comendo uma bolachinha aqui. Falta quantos é quilômetros aí, Eligros? Tô mastigando o rebio. 720. Tô no pedágio. Bacana, então. E bom. Mas eu comi, mãe. Ó lá. O Eligro já virou o gailho pra riba. Não, quer roda presa? Cê já acredita? Ô, é o cê que tá ali? Ah, não, não é o cê não. É o gringo aqui. Eu vou devagarzinho. 40, tá bom, quilômetro? Do jeito que você andar. Cê já falta quantos? Aqui é uma linha corrigida não, que é muita curva. Uhum. Mas pode ir devagarzinho aí, que daqui pra lá a gente se vê. Tá, que aí é bom que o Farm já vai chegar lá nos rumos lá já. Que aí vamos todo mundo junto. Eu vou a 55 quilômetros por hora. Tá, tá bom. 155? Não, 55. Ush. É, que acendeu mais um. Eu ando comendo boi, pitando boi, hein? É, que acendeu mais um. Ah, vai. Já, já é um pacoteiro. E o cigarro ambulante, já tá com fumaça. É, maria e fumaça. Tchuuu, tchuuu, tchuuu. Pra mim falta 592 km pra nós chegar. Então você tá saindo a minha frente. Uhum. Quando tu vai na bolacha, eu vou no churrasco. É. Aí sim, hein. Tá parecendo um capãozinho já. Ah, o cabelo chega pula pra riba aqui nessa subida. Ah, cê tá doido. Oh, deu uma esfriadinha hoje, cara. Não tá bom. Não, não é frio, né? Porque pra falar que eu tô com frio. Deixa eu parar aqui. Caiu, bateu a mensagem aqui. Eu sou obrigado a ouvir, senão eu apanho. Peraí, deixa eu só ouvir a mensagem aqui, galera. Eu já volto. Senão eu apanho. Calma aí. Deixa eu baixar o volume aqui, né? Porque vai o que que tá falando aqui. Eu vou saber. Vai lá que pergunte o que você já tomou banho. Não, isso aqui não é muito interessante, não. Deixa eu ouvir a outra. Oi, amor. Minha mulher tá aqui na live. Tudo bem? Nossa, quanta hospedagem nesse trem, mano. Pelo amor de Deus. A hora que eu terminar aqui, aí nós fala mais tarde. Após 11 horas eu termino, se eu tiver acordado ainda. Então amanhã cedo nós fala, tá? Falou. Tchau, obrigado, mordida na popa. Quinto pedágio, mano. Outro? Outro aqui. O Renan falou aqui pra mim que vai tomar banho. Falta quantos KM aí, Digra? 630. Tá. Rapaz. E aí caiu pobre. Hoje eu acho que tivesse, podia achar uns gringos pra tirar um racha com eles, né? Acho que o caminho vai dar, né? Ah, eu fiz rolo esses dias com os gringos aqui. E não, corte aí pra ir com os robardinhos. Não, bom esse dia. Foi eu tirando racha com o cara ali, ele vai, ele vem e tal. E eu tava com o caminhão mais fraco. E aí, então, chegou nós dois a virar no mesmo lugar. Eu acho que ele esqueceu de olhar no GPS, passou reto. Oh, capotada, hein? Essa toada aqui tá boa, 58 km por hora. Esperar os senhores ali no Berg. Tá. O Lendigo dos Mourinhos tá acostando aqui já. O Lago vai ter mais quebra de asa. Ah, com certeza. Ele faz quebra de asa no bodinho. Só chegar com o bodrador aí, né? Com o bodrador. Nossa, mais outro pedaço, não sei. Aí, é zoado. Agora tá com 22 toneladas. Por isso que tá pesado, bota. Andrade, é você. Você viu o que eu fiz com o cara lá no... Ah, vi. E diga, eu só tô com a porta aí. 540. Então, já tô passando a ponta que eu bati. Deixa eu ver se vai bater de novo. Ah, dessa vez passou. Pelo amor de Deus, irmão. É tu que tá na frente, pode ir. Já tô lhe vendo já. Olha eu aqui. Então, vamos embora, né? Vai, brilho. Você tá doido. A gente foi tirar o Bob, né? Se lascou. Eu tô louco. Meu Deus, Jesus amado. Agora eu fiquei com raio. Você ficou? Eu fui. Vê, rapaz, deixa eu passar. Fundei o pé também aqui agora. Fiquei com raio também. Esse Volvo aqui, eu vou te falar. Não, peraí. Ah, o bicho foi embora. Esse Volvo aqui é ignorante. Meu Deus do céu. Eu quero saber. Porque você vai ter que me contar esse segredo desse carro aí. Não tem condição aí não. Não tem jeito não. O que eu já mexi aqui, já procurei. E eu tô com 19 toneladas. E andar desse jeito, você tem que me contar o que foi que ouro. Peguei estrada errada. Ou não? E aí que eu também fui atrás de tu. Ah. Mas sim. Já mudou. Ah, quase tomba. Ah, quase tomba. Vamos ver esses caminhos. Nossa senhora. Segura, Edígoras. Mais outra hospedagem. Que é isso? Que travesti? Que hospedagem é essa mesmo? Me mandar as carvoreadas enquanto tá de noite. Nossa, eu vou baixar pra 100 quilômetros aqui. Cadê? O Edígoras vai passar Negona agora. Vai tomar. Lá desde o começo, lá embaixo. Ixi. Oxi, me tirou do jogo. Tiquicou? Não, tá aqui ameaçando. Sai, não sai, sai, não sai. Olha ali em cima, você tá offline. Não, não tem nada. Não, não tem nada. Aonde que tem no colisão, vai ficar offline. Não, não tem nada, nada. E aí que tá no aí? Só tem uma letrazinha branca mesmo na frente da tela. Não liga os farol, tô vendo? Tá, os farol ligados. Tô no alto, farol alto. Um, um. Aí apareceu no colisão. Não, não, isso aí é normal. Então não saiu, não. Isso aí é normal. Rapaz, eu fiquei lá de goxinha. Então sumiu. Eu tô em vaga aqui, tô a 80 quilômetros por hora. Certo, mas tá em quilômetros. Falta quantos? 405. Hã? 405. Ah, tô na minha frente. Tô em 416. 150. Ah não, não acredito. Outro pedágio? Outro. Você pegou a rodovia que paga os pedágio da gente, tudinho. É, nós estamos passando perto de Nuremberg já. Tá parecendo o mapa do Brasil aqui. Ó, mano. Feito de pedágio. Ó a negona. Pega 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 a negona. Olá, vem o Digro. Cadê o Digro? O farm saiu também? Não, o farm tá aí. Tá esperando a nossa cidade ali. eu quero encontrar uma espelha olha cadê o Edíbrio, estou indo devagar aqui estou lá atrás de você, passou mesmo no contorno aqui, nesse contorno grande debaixo do riaduto, não dá para ver no mapa não não estou vendo na sua luz aqui atrás e nem só a bolinha aqui, não estou vendo estou vendo você lá, olha lá na frente falta 346KM, meu deus quero ver o rombo do prejuízo que eu vou tomar lá vem Edígoras, descendo além da colina não falo em descida não que eu me atrapalho todinho estou chegando ai cadê o Renan hein ah, o Renan disse que foi banhar ah, fiz o tempo todo hein hummm pensa num banho demorado hein é meu santo cortou sua mão de forma cortou sua mão de forma cortou sua mão de forma bárbara bárbara, nós estamos indo para quilômetro 9 já nós já estamos lá para frente tem uns postos do lado direito que a gente está largando aqui e aí para onde vai para Aushraf um negócio assim o nome feio da peste da cidade aqui ah, até que enfim né cidade que vocês estão indo esqueci o nome já da bagaça da cidade pera ai Berlim é rapaz, mas é eu vejo é de Grasiliaco eu vejo ele eu aperto o pé e ele some poxa, eu estou lhe vendo da aqui a parcelinha do empréstimo meu Deus tem caminhão eu estou com o Volvo aqui também triste é isso né cara perto do caminhão ainda tem que pagar parcela é vamos arrumar dinheiro essa semana para você para você fazer o que você quiser nos seus caminhões tá vamos tomar um breque aqui foi lindo inform tá me escutando tô, tô escutando vocês já estão perto da cidade? eu vou parar aqui para melhorar o mapa aqui calma aí cortando tudo isso aqui não sei acho que vou ter que sair do jogo não tá novo é eita estou falando combustível ihu vou tirar direto para ver se eu acho um poxa isso tá tá na banguela eu cheguei na nova eu vou botar na cabeça é é é é é é é é quilômetro 9 estão entrando no quilômetro 9? é é é quem está aqui em Nuremberg? Nuremberg? não estava aqui em Nuremberg mas ia passar mas você está em Nuremberg ainda? estou boa então tá pode tocar aí é 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 tem um poste da frente de igreos é 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 já tem pariu isso aproveita comprar as bugiganga aí vou comprar vou fazer um contrabando agora tá é 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 É... Logo ai na frente tem um, eu vi no mapa Vou tende ali no banheiro, beber água demais, tereré, meu deus do céu, deus livre Arran, o porto do céu, do céu, do céu, do céu Vou dar uma vez mil. Vou ver... Falar que estava levado à agora. Falar que estava levando para o... Falar que estava levado por outro jeito, eu vi em prensa, desde o tempo do céu. Falar que estava levando a um plantação. Oh rapaz, mudou o nome do canal dele, beleza, quem mudou o nome? Aquele cara, o cara bonito, lembra que era o nome do que? O Renanzinho já tá vindo também, eu vou devagar aqui, esperando o C aqui, eu tô esperando o farm também aqui, devagar que ele passou por ele, passamos Nuremberg né, farm? O Edigros tá abastecendo né, Edigros? Puxei tentando chegar no posto Puxo Puxo É Oi Edigros Oi Você nasceu em qual cidade? Hã? Você nasceu em qual cidade? São Paulo, capital Puxo Puxo Eu não tem como ver aqui no outro mapa se tem como aqui, peraí É Leipzig passando, depois de Erfurt aqui ó, vai retão aqui, cadê o farm? Fábio você tá onde? Chegando naquele troncamento? Puxo 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 Rota 9 E você fica na Alemanha? Andréis? Hã? E você fica na Alemanha? Não dá pra me ver aqui, cara. Eu preciso que você veja aí, pô. Eu não tenho como. Leipzig. Olha aí, ó. L-E-I-P-Z-I-G. Leipzig. Leipzig. Isso, vê aí. Eu tô passando lá dela. A ver fica com esse Leipzig. Salve, Rodrigo. Salve, Galhoso. Leipzig, Mestardão, Rotardão, Proxel. Ah, o servidor é... Arcade 1, né? Arcade 1. Achei, Leipzig. Tô em Leipzig, Andrade. Não, nós tamo passando, tá? Ah, você já passou de Leipzig? Nós tamo passando já de Leipzig. Tá, mas eu pego vocês no vídeo. Primeiro eu tenho que configurar a meta do meu avô. Tu já tá vindo, Andrade? Eu tô vindo mais devagarzinho aqui, em torno dos 48 dias que eu tô esperando farm. Eu já baixei. Tá. Eu vou brincar de dar ré. Vou brincar de dar ré. Eu vou esperar os meninos e tudo isso que eu vou vai treinando. Vou fazer... Pode ficar parado. É, senão eles quicam nessa cambada. Ô, louco, tio. Agora eu vejo o bodinho azul apontando ali na ladeira. Eu acho que é Berlim. Acabou de passar um brasileiro aqui por mim, ó. Outro. Lucas também. Dois brasileiros. É, Andrade. É, passou por mim. Ó, o cara falou aí. E aí, meu brother? Como é que você tá, cara? Ó, o cara me conhece. Sai louco, tiozão. Isso aí é só vocês, ó lá, hein. Ó, Rodrigo. Boa tarde, vamos lá. Tarde de manhã. Ô, Josemar. Como é que você tá, Josemar? Eu tô indo devagarzinho aqui, esperando o farm. Vim ali, que é o farm que é uma malacabada, né? Aô, amigão, boa viagem. Tudo de bom? Tudo de bom? Belim. Transbala, passaram por ele louco aqui. É, ele disse, me conhece, Zenele. Não sei da de onde. Tô indo pra Belim, Andrade. Bacana. Passaram por ti. Eu tô em Paris. Quando eu falo que vou participar, eu participo. Aí sim, cara. Tamo junto. Os serrotos acabaram de sair. O serrotinho? É. Meu cunhado tava aqui fazendo visita, já acabou de sair. Tá vendo, farm? Meu Deus. O serrotinho. O serrotinho pra mais três. Ele, ele, a mulher e o germininho. É, o casal. Voltou? Ah, tajãozinho. Tamo aqui esperando o farm chegar. O Edgar foi mais pra frente pra abastecer. E não vai indo, né? Que nós é companheiro. Vocês também são de mais, Andrade. Tá. Eu vou esperar vocês vier a cidade de feijão pra mim e foram pra vocês. Berlim, né? Não, não tenho opção aberta pra mim em Berlim. Não, mas é só você abrir o M e clica em Rio de Berlim. É, Andrade. Eu fui com o caminhão da trota. Ah, é. Você não tem caminhão. Tá certo. Eu fui com o caminhão. Então pega mais uma viagem aí pra você ganhar um dinheiro pra você comprar um caminhão. Ih, eu tô com um empréstimo. Não, eu vou ter um empréstimo de um monte. Não, os gorinhas te levam. Os gorinhas te liberam um empréstimo aí. É o C-Farm ou não? É. O negócio é você fazer o empréstimo que eu fiz. Oh, quebra de asa e tudo mais, rapaz. Olha lá. O Edgar sai do posto, não tá, Edgar? Eu tô depois do posto, que eu saí aí. Ah, tá. Mas eu tô brincando de andar de ré aqui aí. Já achei você no mapa já. Ah, então é ele. Então vamos embora agora. Chinela. Eu tô saindo já. Olha, vem cá. Tá chegando, Andrade. Bacana. Já tô vendo vocês aqui, até. Já tá no mapa. Como que eu permito os funcionários da minha empresa? Ué, só clicar ali e se demitir. É? Uhum. Fabiana. Já quer deixar os caras desentregados? Tô dando muito prejuízo. Ó, o Edgar está chinelando, ó. Ó, vai vendo, Fabiana. Meu Deus. Ligou o caminho errado. E eu abati o caminho? Hum, hum, hum. Meu santo deus. O botinho que tá vindo aqui atrás, é? É, o botinho. Eu queria ser mortal com o caminhão, mano. Bem louco. O caminhão de Edígoras tá bem louco na live, né? Não, eu vou esperar assim, né? O caminhão de Edígoras, eu tô andando atrás, ele tá fazendo um x... É o Safuna. Meu Deus, que amor. Como é que é que é que é que é o canal mais bíblico? Que torneio de tiro e... Bando de barbeiro. Isso é o contrário. Eu, na mão, pode ir pra fazer tudo isso, ó. Mais um euro aí pra jogar com a gente aí. Meu santo que vamos lá. Vamos embora, vamos embora. Vocês já chegaram? Não, tô indo aqui devagar aqui esperando isso. Falta 35 km. Caraca. Eu quero ver se vai tirar a boca, mano. Olha só! Beleza? Passou reto abobado Eu acho que essa pessoa Que tão aí Andrade Foram na conveniência Eu tô achando que eles foram na conveniência também O farm passou direto? Passou Poxinha Só fazer gracinha Você não consegue né Você é que espere Não Um pouquinho irá Mas pode ir Eu vou ter que entregar lá em Eu tô indo devagar aqui Saber de uma Eu vou cortar e devagar Eu vi lá o vídeo dele Só que eu não assisti ainda não Vou assistir amanhã Pronto Eu já cheguei aqui na lástima da cidade Andrade 6h50 da madrugada Aqui e ainda pede passeio Não é aqui não É ali né É ali Oh gente Vai que a minha arranca Cadê a de Igor? Eu acho que eu vou assistir depois da live O GL O GL é muito louco Pronto Pronto Deixa eu entregar minha carga aqui Ganhou milhão Andrade Excelente 1033 xp 27 mil Como é que é ele? Vai Vamos lá Se você baixar O ETS Via o torrente Dá pra jogar online? Não Porque esse aí é o pirata né Tem só pelo da Steam tá? Não só pelo da Steam né Pra gente ser original Tem alguns sites que vendem Não Tá no Acade 1 Entra lá no Acade 1 Encontra o Acade 1 Viu o canal Mais Deixa eu ver pra onde tem carga aqui Eu tenho carga pra Genebra Já chegou aí Eu tenho carga pra Genebra E carga pra Luxemburgo Aqui né Espera aí Andrade Não sei porque o meu não tá arrumando carga em tanto nenhum Praga Achei carga com baú Estramburgo 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 Deixou ele naquela outra firma ali Ok Vamos aqui Ô Pega uma carga pra Luxemburgo pra gente encontrar tudo isso lá Vamos ver se tem aqui, tô andando aqui Não, peraí, porra, peraí Ó, a gente tá, o Andrade tá... Ô Andrade, eu já vou gravar um novo jogo aí com meu irmão de cheiro bem louco Falei pra ele pra Luxemburgo, vamos ver se ele vai achar um pra Luxemburgo aí todo mundo pra gente fazer um... Ô Igor, isso aqui tem carga, ó, pra reboque, ó Vem aqui nessa que eu tô aqui Frankfurt Ó, tem três cargas pra Frankfurt aqui, ó Viu, canal, massa? A gente vai se encontrando Vamos lá, três cargas pra Frankfurt Não, peraí Pra empresa que tu tá NBFG Aí eu também tenho aqui, ó Então pega aí pra Frankfurt Pode pegar? Pode Não, deixa, senão... Se tiver saindo eu já pego a carga e já saio também Ó Andrade Hum? Deixa eu ver quem der, eu não der, eu vou abaixar um pouco o volume, porque eu não tô assistindo ninguém, velho Tá Ô, canal, Marcos Vai fazer uma carga pra Luxemburgo também Bora lá Entra aí, viu, Andrade Beleza Pessoal, é... Deixa eu abaixar o volume do jogo aqui Não, eu vou testar você Caio, vê se eu tenho uma carga aí de Berlim pra Frankfurt Pra Frankfurt? É, Berlim, Frankfurt Então eu tenho que pegar uma carga direto pra Frankfurt Isso, Berlim, Frankfurt Não, eu não tenho Berlim, eu tenho... Frankfurt, é... Só pegar pra Frankfurt É, isso mesmo, uma carga pra lá Frankfurt Eu vou sair de Estramburgo pra Frankfurt Ah, tá Eu vou carregar chumba agora Pensa Ô, Andrade Hum Qual empresa que você pegou a carga dentro? NBFC, o negócio assim Eu prendei pra você pegar essa carga também É, da onde pra onde? Aqui todas é pro mesmo lugar Deixa eu dar uma parada aqui Selecionar Merda, mano Mercado de trabalho Mercado de frete Bonitão, né? O E-D-Caminzão do Adiglas É louco Tá, você está indo pra onde, Andrade? Vem aqui, ó Na NBFC aqui, ó NBFC? É, mãe Aqui tem três cargos, aqui, ó A gente vai lá pra Frankfurt Cadê o farm? Tô vendo um negócio do farm aqui, gente Tá Viu, o farm é sério, né? Hum Você viu? Tô vendo um negócio aqui O farm tá Vou lá Só falta engraxar um pouquinho Nossa, vocês estão aí Cadê o seu, Lígoros? Eu tô em praia É porque botou Pra dar um círculo lá Eu tava de um lado Ah, e o Lígoros tá passando Em cima de mim, velho Ó Vocês estão em cima, Andrade Mas tem que dar a volta Pra conseguir É Tem que dar a volta Pra poder vir aqui Pra empresa Onde a gente tá aqui E aí, ó Segura, Ayrton Vai, que eu quero rodar Pra, 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 pra onde? A carga Frankfurt É, Frankfurt Tem aí, Adígoros? Sério? Adígoros Você também tem, né, Renan? É, eu peguei Então pega aí Vai, já tá lá, Cain Viaginha curta ali, né? Tem não Esse, eu vim ali no reboque Por causa disso aí É, vê no outro Sem reboque Sem o seu reboque Tem não É, tem um Rotterdam Do, 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 do monte Dois, e mal Isso E a nove A nove A nove Ixi, Maria Não tem nenhum Que perda Isso Tem pra Nuremberg aí Adígoros Tem não Rapaz Eu tô achando Que eu tenho que sair E rodar a nu Esse negócio Amanhã aí Você não tem não, né? Hã? Que, qual que são Os lugares aí Que você tem? Magma é boa, Arrug, Estefino e Calmar. Tudo fora de rota nossa. Não tem problema não, eu vou vazio. De novo? Poxa, mas menino, eu não tenho problema com isso não, pai. Tá milionário, né? Mas o dinheiro é mata, mano. Pegou aí, ô, Renan? Pegou, né? Eu vou passar no normal ali que é a oficina. Eu também preciso passar no oficina. Então bora pra lá. De lá eu encho o tanque, ligo o GPS e vamos embora. Então eu vou descer por baixo aqui, ó. É, não tem como descer por cima, né? Descer aqui por baixo, não, tem sim. Ele vai, ele não quer tá com caminhão bom não. Ele só pega tranqueira. Quem? Você tá falando da minha guardinha? Não, o Renan, não. O seu ainda é bom. Ué, eu não posso descer caminhão novo não? Não. Eu não posso descer. Olha só, olha. Eu nunca vi isso agora mesmo. Ele só pega caminhão, tinha um caminhãozão bonito, rapaz. Já não, eu sei. Então, aí fica pegando essas tranqueiras. Não, daqui a pouco ele pega um e aí que bota o motão animal. Tem dois. 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 Não. Ah, mas você não queda de um lado. parece vocês. Você parece dentro do volante. Vocês não sabe andar de um lado uma faixa? Edwiger na oficina, você esta vindo já? Tô indo para a oficina. Tá. Ele não decide qual lado ele fica Será que eu deixo essa carroceria aqui Será que aparece alguma carro? Vê se tem alguma Antes de você deixar ela Só desengata ela Aperta T aí E desengata ela e vê se tem carga aí Deixa eu entrar aqui Deixa ela aqui Só tem cor feia pra esse camelo Meu Deus Também vai ser isso que tem que essa mochinha era bonita Mas vai saber Mas também tá todo mundo na oficina Sim Olha só uns três Uns três bonitinho Eu vou mandar convite pro seis três no Neste Não Mas você já tá verdinho pra mim já, Renan Só pra você É Tá, mandei convite pro Hercule Herculeano Hercule E pro Luiz, Luiz Quem que é Luiz aqui? Luiz não é eu não Olha o tanto de empréstimo que eu tenho Vai vendo Olha pra falar com o bugo de Olha aqui, olha o tanto, olha o tanto Tem que de seis mil pra pagar Vou pagar um desses aqui pra diminuir a parcela Sim, vamos pagar um empréstimo aqui Rapaz, é só sobe outro empréstimo ali, é Então eu vou pagar esses empréstimos pequenos aqui Isso aí, ó Vamos pagar esses empréstimos pequenos Que tá aqui só atrasando a minha vida Aí, ó Ficou uma belisura E vou pegar um de cem mil Que eu sou desses Pronto É, tá vendo? Bom, demais Aí eu vou fazer o que eu quero agora Cinco minutos depois do banco Comece com o dano E vambora Arrumar esse trem aqui Pera lá Você tá arrumando o caminhão? Eu tô Deixa eu ver um negócio Tem alguma coisa que diz pra lá Deixa eu ajeitar isso aqui Tenham Tô saindo da oficina já, hein Já tá? Mania ruim, não tem que ir vazio Bão demais da conta esse negócio aqui, rapaz Você tá louco Deixa eu ver aqui Que cagada Eu peguei todos os sinaleiros abertos Isso é uma cagada mesmo, hein Pô, doido Então, vamos por essa aqui Pronto Confirmar pedido Qual é a cidade que vocês estão indo? Berling Ou Berling É Ah, qual que é o nome? Deixa eu ver aqui Frankfurt Isso Olha, eu tô falando O sinaleiro está abrindo tudo pra mim Onde é que ficou franco que ficou? Fica na Alemanha Sai do jeito Ué Aí sim, né? Eite, eite Você tá na oficina ainda, Renan? Eu já tô saindo Mas eu tô saindo da entrada aqui Eu tô na BR Ah, tá Eu tô aguardando vocês aí saírem pra não sair aqui Eu tô na BR já É Frankfurt? É Frankfurt Eite, eite? Eite, eite? Gostou agora? Ficou legal, eite? Você não Vocês passaram a esquecer, velho Só tô sentando a achar um poço pra mim parar o caminhão Eu acho que agora o bicho vai tracionar a bruta, hein Cê tá doido Mas peraí Eu tô do outro lado aqui saindo já Vocês estão na saída da cidade? Ô Andrade, eu tô bem fora da cidade, Andrade Mas não era pra esperar todo mundo? É só cê Andrade, se eu parar o caminhão, ele desliga Ué, que que cê não foi na oficina? Não, não é oficina, é diesel Ele tá sem diesel Você tá onde? Ô QRA magrão, como é que tá rapaz? Eu vi seu vídeo lá, cara Ficou top, hein? Aí quem gosta de um canal e tem ETS aí, ó Tá aí, ó QRA eu vou te falar, né? É real bodão O bichão tem Tá cheio pronto, Andrade Eu vou dar uma parada aqui Cê já tá vindo, Edigros? Tô Ó, o freio motor desse DAF aqui não é bom, não É voado, é voado DAF, DAF, DAF DAF é uma porretada nos muros E encosta aqui do lado, cê vê uma coisa aqui, ó Não, não, não é bodinho, né? O meu sonho é comprar um Mercido, meu Eu vou dar uma paradinha aqui pro Edigros aí Vem aqui, passa do lado, dá uma olhadinha aqui no caminho aqui Tá cheio pronto, mano, calma, calma Lá, do lado này roda mas 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 você tem um negócio chique demais viu agora que vai andar mesmo 2 eixo direcional e agora que o bicho vai ficar estabilidade bruta vamos embora então e o bodinho tá mil bodinho distância com bodinho tá bolita na entrada da cidade e qual cidade não foi estava aqui no posto mas você já pegou carga não eu nem tô no jogo o andrés vou sair do posto aqui devagar tá tá E aí E aí E aí E aí e eu tô esperando aqui por isso aqui eu tô vivendo pode ir eu tô saindo de Tramburgo já tá E aí E aí eu tô com vinte Toneladas E aí Estou esperando vocês aqui. Bacana. Ô Andrade. Hã? Já nasceu esse caminhão tão ruim que quando você coloca por cima da frente, você vai para trás e aí ele começa a ir para frente. Meu Deus. Imagina numa sovida isso daqui. Sofimena. Ah, vai nessa. Você está indo devagarzinho aí, né, Renan? Eu estou indo a 10 por hora. Não, pode arbalar. Vai ultrapassando o posto. IAP eu recomendo. IAP eu recomendo. E a Andrade foi embora. Como? Você está descarregado. Sim, mas eu estou a 148. Caramba. O caminhão. O caminhão no Andrade anda 150. Como? Não sei. Está envenenado esse caminhão. Está envenenado esse caminhão. Tem alguma coisa, algum modo que ele botou alguma coisa. Não aceita mod, gente. Aceita, aceita. Aceita dois mods. Então você fez alguma coisa nesse caminhão, alguma programação. Não tem alguma coisa que ele vai andar mais. O servidor não deixa passar 150. Não tem jeito. Ele chega a 152. Não tem jeito. Ah, não. Esse até é o quarto. Então. Eu estou a 149. E mesmo aqui não está chegando perto de mim. Qual foi? Será que eu só estou a 100 por hora? Não tem como você andar mais, você ter feito alguma coisa. Você fez alguma coisa. E eu estou devagar. Estou a 100 agora. O Andrade está tão devagar que até um daço passou por ele. Não. É isso. Vamos pôr a média aí, Renan. Aperta aí. 107, 100 km por hora. Vamos esperar o... O Odígras. Só diminuiu o pedal. É. Ou é só reduzir uma marcha ali. Também. Fora com o Odígras apontar ali atrás do chinelo de novo. Não tem como você... No Andrade... Foi na 100 e 16 por hora. É o limite da marcha 11 do meu caminhão. E o Andrade saiu do jogo? Não. Eu estou devagarzinho aqui agora. Cadê o Odígras? Cadê o Odígras? Cadê o Odígras passa? Ele está me esperando para não deixar eu passar. Não. Eu vou deixar passar dessa vez. Sai. Corrinho. Caramba, eu saí do jogo. Não, você pode aguentar. Ticou? Agora alguma coisa que você fez no seu caminho, você fez. Não fiz não, tio. Fez. Eu não parto de esse caminho. O que é isso? Quem que morreu? Ai, viadagem. Cachorro doente. Mas cadê o homem? Ah, está vindo ali agora. Agora sim. Lá vem Odígras. Descendo na colina da Naceira. Não tem como não. A 149 você já está nessa velocidade? Ah, meu amigo. Esse se chama... Caminhão da vovó. Aí, o Odígras passou. Vocês estão vendo, ó. Agora eu peguei 80 km por hora. Ó. 85. 90. Assiste na live aí, então. Malacabado, para tu ver, ó. Agora eu tô... Assiste aí, ó. Você passou. Você passou por mim. Mas não tem condições, não. Eu tô com... Eu tô aqui, ó. 140. 148. E você passar. Então assiste aí a live que você vê, ó. Lá vai, ó. Ó. 100 km por hora. Agora que eu peguei 100 km, ó. 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 Lá vamos agora, ó. Vai vendo. 107. Oi. O seu limitador de velocidade está ligado? O motor está 140. Ó. 113. O que? Limitador de velocidade. Aí, ó. Já vai. Eu tô a 149. Ó. 120. Peguei 120 km por hora agora, ó. Tô a 149. 125. Passei. Agora não dá 150 de jeito nenhum. 130. E como é que o dele consegue 150? Lá vai, ó. Tem calma. Eu também consegue 150. Lá vai. Eu tô agora, ó. Eu não tô tão rápido. Já vou. Vambora. 140. Ô. Ô. Andrade. Hum. Bem que eles podiam colocar algum caminhão bicudo no jogo, né? Pois é, Carol. 140. E lá vem a de igreja. Incostei na de igreja. Só tem caminhão achatado. Só tem caminhão achatado. Como é que cola, ó. 140. 149. E ele andar desse jeito, ó. Ele ali, ó. Já tá passando de volta? Já. Érica, basta isso, mano. Ó. E ele passando aqui, ó. Passa em passinho, ó. Carreira. Ah. Esse carro tá 150 e 5. 160. Ele mexeu nesse caminhão. E carregado. Tá. Com 20 toneladas. Não tô adicionando, velho. Você vai ter que contar esse segredo pra nós. E sumiu, né? Caminhão. Olha lá. Eu tô a 151. Tô a 317. Ô. Tô a 317. É um jardim, é? Vou dar uma pesquisada nesse negócio. Eu vou... Eu baixei a velocidade de novo, ó. 100 km. Ué, você baixou porque tá subindo. Não é não, eu comparei mesmo. Vou esperar você de novo. Ah, eu não sei passar o tempo todo em só bagunçando? Uhum. Ah, espera aí, mano. Cadê o Renan? Eu? É. Falta 97 caindo pra me tirar. Tá. Falta quanto? 97. 319. O que foi? 319. Tô esperando o Edigrass? Mentira, falta... Não, mentira. Eu tô... Falta 280 pra mim. Lá, meu Edigrass. Lá, meu Edigrass. Lá, meu Edigrass. Lá, meu Edigrass. Vem, Edigrass. Eu vou... Eu vou mandar a mulher pegar meu celular e filmar aqui pra você ver. Que não tem condições não, rapaz. Olha aí, 147. E você... Olha aí, ele se embora. Você mexeu. Meu Deus! E agora eu vou... Vou colar no furico do Renan. Cadê o Renan? Meu Deus! Andrade? É, então... Aconteceu algum erro? Eu acho que eu fui pra fora do mapa. De novo, véi. Que graça parede de dedo da puta. Tá fora do mapa de novo? Não, fora não tô. Tô na estrada de baixo aqui, ó. Na BM5. Parou, foi? Uhum. Pra você passar. Ah, ó. Mede aí, ó. Pode medir. Assiste a live pra você ver, ó. Eu... Você passou... Eu tô acunhando. Noventa quilômetros por hora, ó. Tem um mosquito na minha tela. Eu vou matar esse mosquito. Ah, sacramento. Hora de me atormentar. Quem foi aí com o Bodine? Um mosquito aqui no meu pará-brilho. 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 Lástima. Você tinha que fazer pro seu canal. Lástima também. Gravar. Você não tá gravando, né, Renan? Eu? É. Não, gravar tá tudo gravado. Só pode postar. Não é posta, cara. Edita os vídeos. Tem muito dinheiro que você não posta, cara. Peraí, peraí que eu já volto. Porque minha mãe tá falando demais. É. Ela vai te bater de cabo de rosto. Vai lá. Redigras, tô indo. Eu vou pontuado aqui agora. Eu vou chegar chegando. Você não se cuide na... No contorno aqui, não. E passa direto. Segura, pião. Pode ir, pode ir. Eu sei que você já tá embalado. Pão-pão. Olha lá. Lástima que me deixou. Pão-pão. Fala, Margarida. Boa noite. Fala, garoto. Boa noite aí pra vocês também. Ó, maneirei de novo, ó. Eu tô a 73 km por hora. Põe alguém pra averiguar aí, ó. Põe aí, ó. Põe a sua esposa pra averiguar a live aí. Pra ver se eu tô bugando. Vá lá. Vá aí o Redigras passando de novo. Vá lá, o Redigras vai passar. Ó. Vá embora o Redigras. Descendo a Marcellino. Descendo a Colina. Vá lá. Fica de 8 pra você ver. Eu tô a 78, 79, 80, ó. Vá embora o Redigras. Vá descendo a Marcellino ou descendo na Colina. Vá aí, né? o meu caminhão tá uma lesma a questão não é começar a questão é permanecer ó agora passei de 100 km por hora 110 115 120 já terminou de comer caramba 125 mas depois que ele passa de 120 ele pega uma velocidade 130 e lá vai eu 140 141 vocês no racha estamos no racha o Edígoros é vazio e eu com 20 toneladas e lá vai chegando eu o que você tá vendo a live aí Edígoros não tô não depois ninguém para fiscalizar não o menino já foi dormir e a esposa tá aqui lavando a louça o cara agora que tá isso essa curva é perigosa já lembrei dela amigo vou fazer do jeito que vim o que é o que você quer de um dia e aí e aí e aí e aí e aí e aí o caminhão do Edígoros agora não para vocês rapaz eu tava olhando aqui prestar atenção nesses fatos de fena aqui um padre deixe-me imagina um trator para pegar esse bicho a maioria será que ele exagerou o Caio tá quieto o Caio tá viajando também eu acho que exagerado eu tô viajando aqui já ó ó falta 200 km para me enxergar falta 108 é o bote velho será que será que a gente não vai se juntar hoje eu tô achando que não hein eu tô achando que vai hein tá todo mundo indo para a mesma cidade ah aqui 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 vai dar capotada quer ver nossa que estabilidade tá esse caminhão agora minha fazer uma curva dessa 140 não é brinquedo não eu tô fazendo a live dele louco a rafael gamer e aí salve amigo salve meu brother nós estamos aqui tirando uns racha aqui cara eu tô tentando porque você vai embora e deixa a renda não eu tô de boa e que agora você foi agora vem falar que você não tá na frente a mais agora e aí e que isso eita passou perto eu tô vendo a live na tv por isso eu tô quieta do rádio louco e sim hein nós estamos aqui fazendo fórmula truque corrida de caminhão o ar de rio arrancou as calotas da minha roda ali ó rolou Educândia 最近 sou eu tô ромosquite deixa o mosquitinho hein tadinho eu vou embossingar só esse mosquito dá um tapa na tela aí com certeza é um tapa na tela e dois na minha greatness Rapaz, os caras aqui fazem umas curvas, vida louca, hein? Olha essa curva, meu Deus do Céu. Mostra a máquina? Já tô chegando ali, já te mostro ela. Tocou muita gasta hoje. Tocou muita gasta hoje? Cheguei, hein? Ah! Passou desde vim! Tava feliz! Oxi! Mostra o vídeo! Vou olhar pra um mapa! Ah, tá desde o início? Oh, louco! Deixa eu mostrar minha máquina aqui já! Cadê o bodinho? O bodinho tá guardado na garagem! Guardou o bodinho na garagem? Cadê o bodinho? Cadê o bodinho? Pronto! Chegamos! Branco! Rapaz do Céu! Excelente viagem! Já chegou em Frankfurt? Já! Já! Caraca! E... 870 mil de experiência, 20 mil conto! Foi pro banco! Eu já tô comprando! Eu já tô comprando a caralho! Deixa eu pagar um pouco de empréstimo meu aqui! Esse aqui faltou 8 mil e pouco! Deixa eu pagar ele! Que eu não quero dever muito não! Só o tanto que eu já devo mesmo! Tá bom! Eu vou pagar esse outro empréstimo aqui também! Pronto! Tá bom! E deixa eu pagar esse outro empréstimo aqui também! Pronto! Isso! Caputo! Eu tava na hora que o cara passou por tudo! Ah! Do rádio PX lá! Tá ligado! Agora o voo ficou bruto! O voo vinho! Da colina! O voo cresceu! Virou o voo vinho! Virou o voo mão! Agora o voo vão! Ah! Eu vou pagar mais esse outro empréstimo de 5 mil aqui também! Vamo pagar ele também! Pronto! E vamo pegar mais uma viagem aqui! Calma aí! Deixa eu chegar! Até agora eu não posso bobear muito não! A questão é quem perde o caminhão aí ó! Vildigro! Já entregou? Entregou o que? Se eu tô vazio! Nossa! Eu não trouxe nada não! Vem cá! Vê se você pega carga aqui ó! Eu vou destrelar aqui e vou... Vamo ver que carga que tem aqui! Ó! Eu tenho pra Calais... Londres... E Calais! Tem duas cargas pra Calais aqui ó! Vem cá aqui! Pra entregar a carga aqui! Eu vou pegar a de 20 toneladas! Eu vou pegar a mais pesada! Pra eu chegar aí! Eu vou deixar a de 8 toneladas por dígoras! Pra você, hein? Vê na live aí... Eu não estou deixando a de 8 toneladas por cê! Deixa eu abrir um mapa aqui, pra ver qual a empresa que deu pra ir! Qual a empresa? WGCC Tô indo pra aí Cê pegou pra onde, André? Nós vamos pegar pra Calais Calais? É Destino Calais, né? É Agora não é mais Negona, é Negão Não, é Negona Que mano é macho, rapaz Cês gostam demais de macho É Negona Bitruc O bicho agora ficou louco O cara que tem uns caminhos a descer aí na vida real, tá complicado Fica mesmo? Só pra poupir, não viu? Tá vascado Enquanto chegou aí, eu vou pegar uma gelada e caminha aqui, acabou Ah, que bosta, mano, voltei, hein? Pô, pega uma poma aí, hein? Cê já aceitou a sua carga, ô André? Eu acho que ainda não, que ele tá aqui me esperando, eu tava sem, sem nada no caminhão Ele tá destrelado E aqui pra Frankfurt eu tenho só pra Jussemburgo, Main Tenho O André? O André? Hã? Cê já aceitou a sua carga? A Calais? É Não, tô com ela na minha frente aqui pra pegar Não, pega pra Main Não tem não Não tem não Main, não tem? De... Dezemburgo? Não, tem Londres e Calais O meu não tem nada, acredito? Hum, hum, hum Lincia, não tem não? Hum, hum Não tem nada Hã novo General Mas da onde você tá pegando essa carga? Daqui de Zurique Hum, Zurique não, como é que é o nome da cidade que você tá aí? Daqui da Stuttgart Stuttgart? Não, eu tô falando destino A gente tá em Stuttgart, não tá? Não, a gente tá em Frankfurt É, a gente tá em Frankfurt, né? Uhum Então, Frankfurt, Fazurik Não tem nada aqui Não tem nada pra não pegar Renover, nada? Pra outro lugar, só tem essas cargas aqui pra mim Calais? Só pra Calais Você não tem nenhuma, Edidra? Não, nada, nada, nada Vazio de novo Não, não tem como não, Pai Porque o outro pensa em sair e entrar no outro É Calais fica perto da onde? Ah, Calais Calais fica na Bélgica, ali, ó Luxemburgo É isso mesmo Mais 24.000 pra me pôr no banco, né? Como é que é? Mais 24.000 pra me pôr lá no banco O que é que saiu aí? Não saiu Outra cargona pesada De 20 tonelada de chumbo Não vou ter Só que ele pra baixo Do Frankfurt, só pra baixo Pra que ele se despedida Não tem nenhum Eu já tô aqui esperando Não tem nenhum Pessoal Ah, lá tá aí Vamos passar pela Bélgica Do Dígoros Do Dígoros Eu acho que eu vou fazer essa viagem minha E voltar pra trás de novo Porque ela é pertinho 700 km Eu vou sair de Como que é? Rins Vou sair de Rins pra Calais Pra Calais? Eu vou fazer essa viagem aqui Você vai sair da onde? Rins? É Peraí, deixa eu ver um negócio aqui Rins, Rins Onde você tá aqui? Deixa eu achar aqui Rins? Isso aqui, onde você tá É Caio Vamos fazer uma coisa Nós vai encontrar lá em Lili Lili, tá? Lili? É, lá em cima Perto de Calais É, em Lili Tá? Beleza Então, chinela aí Que eu vou por aqui Cadê o Indigo? Aí, saiu foi tudo Aí, todo mundo Não, o Farm tá aí O Farm não tá jogando não? Uh-uh Tô vendo um negócio No Farm simulou aí Eu já tô saindo aqui Agora eu chego em Lili Beleza Calma aí, né? Então, vambora, né? Agora eu vou sozinho A DIGRAS ficou Sumiu Eita, nós E eu vou viajar aqui Vou encontrar o tio Caio lá O tio Caio sai na live também, né? Ninguém, eu não ia ver o caminhão que tá Eu tô com um Renault Renault? Vai explodir Vai explodir Vai, né? O Farm gosta de Renault E aí, beleza? Meu tio, o finalzão tem um Ele era meio bruto, sabe? Ele dava pau em bolo Saiu de boa aí Vamos embora, vê se a gente acha uns grindo aqui pra tirar um racha mais vezes, né? Ah, você Fiquei com esse Renault aqui, pelo amor de Deus É pra passar raiva Vou deixar, vou pagar minha empréstima, sei lá e vem E vamos embora Tô indo também Ai, ai O Ico pôs ali Ai pai, para Meu Deus Tá chinelando, né? Falta 650km Pra mim é 200 Ó Meu santo Deus Volta aí Uma subidona forte aqui agora Até o Vorpo sentiu O que que foi? Você saiu de uma vez Não voltou mais? É Ligurance Ah, caiu a internet Caramba Mas tava tão boa a diversão Tô louco Cortei Cortou? Vindo pra Calais Oi? Vindo pra Calais Calais? É Calais? Calais 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 Me dá uma paulada nesse caboclo Brincadeirinha, family friend Amare 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 É verdade Da Calais Calais Estou a boca Pô, mas o Spinelli da Spinelli é muito bonito, né, velho? É verdade. É a family frente, né? O Andrade, sabe o pneu que tem? O pneu que é da L.C., né? Aham. E a gente não consegue ver. O pneu, velho, é muito forte. É um tipo um pretinho, tá ligado? Hum. É um pneu com pretinho muito irado, velho. Ah, eu preferi esses brancinhos. Eu gosto de ver a velocidade que o bicho roda ali. É um bicho quase tonto, o Yanese. Falta quantos km aí, Caio? Aqui, pra mim, falta 218. Tá certo. O caminhão aqui não anda não, viu? Já falta 558. Ah, acho que a gente vai chegar junto. Meu caminhão chega a 154, hein, né? O Edigurus agora tá assistindo, ó. Pra ele ver, ó. Pra ele ver. O caminhão não anda tanto, não. Nossa, cara, meu diesel tá no vermelho. Não vi isso lá dentro da cidade. Caram... Só corre, tá ligado? Não tem essa opção que não... Só corre. Logo agora que eu andar com Caio. Que nada. Aí, ó, Edigurus. O caminhão não anda tanto assim. Aí o diesel tá acabando ainda. Ah, vou ficar na estrada aqui. Vem, escuta. Já tô até off-line, né, André? Tô bem, sério, vai limpar. Alguma coisa você fez nesse caminhão. Moça, ele tá só com 20 toneladas. Ele não se conforma, né, André? Ele não conforma. Ele não consegue. Não, não. Nossa, o cara tá muito longe esses postos. Deixa eu ver. Ah, não. Tem um posto. Será que vale a pena virar ali, cara? Sei. Ele colocou sei. Mas você tá vendo lá, velho? O caminhão anda normal, ó. Andrade? Hum. Você tá? Ah, eu tô indo na cidade louca aqui. Cadê o nome? Estão chegando na Colônia. Colônia? É. O que que é isso? Ai, tá aqui onde eu bati. Colônia? Nossa, bati. Agora eu bati, Feio. Meu Deus. E dei sorte que eu dei conta de segurar aqui pra não fazer rolo. Colônia fica perto do que, Andrade? Ah, fui ver essa porra aqui. Destrei Colônia. Procura. Abre o mapa. Eu já tô... Eu já tô... Eu já tô bem. Então procura Colônia. Só procurar primeiro C. Depois você achou o C, você lê a palavra. Nossa, deu um dano. Vou cobrar na sua conta, Renato. Ah, eu sou rico, né? É, sim. Não sei mais já já. Vai ter guerra por causa de caminhão. Vai, vai ter guerra por causa de caminhão. Colônia. Olha aí pra você ver. Perto do Zebor, Noto, por aí. Se eu preciso ir aqui, urgente. Ah. Depois vamos viajar de balsa? Eu já viajei ontem. Não pega uma viaja de balsa pra outro país ali? Não, já fomos lá. Já foram? Já fomos. Não é. Dirigir já não é fácil. Não é ficar lendo? Olhando mapa? Ahn? Não. Eu acho que eu vou ter que entrar nessa cidade aqui. Nessa. Eu vou ter que entrar aqui nessa bosta aqui. Poxa, que podia ter um ar-condicionado aqui. Tá doido. Deixa eu ver aqui. Vou ter que entrar aqui nessa cidade mesmo. Eita, mano. Tá lá mesmo. Léo Bala? E aí, seu Léo Bala? Como é que você tá? Beleza, legal. Eu não dou muita balsa. Ah, eu tô me canto, peraí. E aí, Andrade. Beleza. Tranquilo, cara. Vamos embora. Tá aí, ó. Manda um salve pra galera aí. Tá na live. Léo Bala. Salve, Léo Bala. Ô, Léo. Manda aí. O cara fala tudo de bom. O Lucas também. Nossa, eu vou entrar aqui nessa cidade urgente, cara. Dá uns 30 tipos de raiva aqui agora. Não, vem cedo. Cara, você é você. Você é você. Você é você. Ah, Valdinei. Boa noite, Valdinei. Nossa série do canal. Os barbeiros do ETS. Ô, louco, cara. Não ia bater ali, né? Se eu não fosse parar pra ler pro outro que não sabe onde fica a colônia? O Lascimento? Um bom nome para o seu segundo canal, né? Um bom nome para o seu segundo canal. Cara, e parece, e me parece, que aqui também não tem posto de combustível, pelo que eu tô vendo. Caramba, velho. Aqui era pra ter posto de combustível aqui. Bora arrumar esse cabelo aqui o mais rápido possível. Cosservio. Cosservio. Estou aguardando baixar o mapa do Dourado. Ah, tá. O Dourado já tem, já. Já tem. Ô, o Eduardo Pro é bonito, hein? O DALENHA. O DALENHA. O DALENHA. O DALENHA. No canal do DALENHA já tem, já tá liberado. É 63 mil de danos. E agora tem que correr pra um posto de combustível aqui, tio. Ô, o mapinha é até maneiro, hein? Ainda não achei colônia, Andrade. Colônia. Eu, na verdade, eu gostei mais do EAA. É o EAA, é mais Brasil, né? É mais Brasil, não tem igual, não. É, isso é verdade. Ô, Andrade, é colônia mesmo? Uhum. É que é o Dourado, tem muito chefe. Cara, esse mapa aqui, ó. Isso aqui tá no espelho. Porque o Dourado tem bastante estrada de terra, né? É isso que eu ia falar, tem muito estrada de terra. Isso é legal, tem atoleiro também. Verdade. Mas o, o... O EAA também tem, mas... O EAA tem, você tem que saber onde você vai pôr sua cidade. Põe em Goiânia ali, pra você ver o tanto de estrada ruim de terra da peste. Opa, vai rolar um FS17 Plat, sem mods. Ah, já fiz, Lucas. O pessoal não chama, não fala. E eu já tô fazendo sério no 17, 11 de ontem eu fiz. Sem mods, não como, né? O Fox não tá. Hoje ele nem deu as caras ainda, até agora. Nossa, esse cara não acredita que meu caminhão vai parar por causa de combustível. Ah, só você clicar no F7 que tem o combustível e reserva, tem o Andrade. Tem o que? Reserva? É o F7, você vai ver lá. É combustível e reserva. O F7, os caras trazem, acho que 30 litros, potinho, não sei, não é. Não, o meu não tá aqui não, o meu já só manda pra loja. Sério? Tá chovendo pra mim, pra você? Não, pra mim não. Como é que você dá, né, Andrade? Eu saindo de colônia aqui. Então espera aí, Andrade. Não, mas eu tô indo pro posto, não tem como esperar não, o caminhão vai ficar ligado aí. Não, eu tô acelera, acelera. Vamos sair de onde, carregado? Eu tô carregado, Tiago. Primeiro eu vou ter que relogar no servo. Tá indo pra onde, Andrade? Eu vou pra Perigoriú One aqui, porque essa batida de 60 e tantos mil cupos aqui é do Renan, vagabundo. Fale. Fala. 63 mil que eu vou arrancar do coro dele. Ah, porra. 63 mil? Foi a pancada. Caminhão, quanto mais caro, né, cara? Mais as peças carinhas. Tá pancada. Cadá-se. Pronto, vamos encher o tanque até na tampa. Não, aí. Vamos ver tanto que esse tanque cabe. Pouquinho, 743 litros, ó. Agora, peraí, que eu vou dar uma moeda no negócio aqui. Peraí, que agora eu vou relogar aqui. Vou tirar aqui. Ah, meu filho, você tá achando que eu vou dar esse balão todinho aí pra entrar na pista? Só se sua mãe tiver lá na esquina. GPS nojento. Por que que o Farmer tá mutado? Andrade? É porque ele é doido. Ele é doido. Ô, Andrade. A média? A média é que se lascou. Ah. É, você já jogou a TS ao Armin? Já. O que você achou? Legal, cara. Tinha muita gente no servidor. Uma pancadaria dos infernos. Daquele jeito. Onde o Cássio tá chegando aonde? Eu acho que o que eu tô chegando é num... Tombar não, né, caminhão. Mas pode até sair fora da estrada. Mas tombar não. Ô, Andrade. Então. Oi. Esse pneu de pretinho é o tambireiro do T, sabe? Oi, galera. Quem puder... Eu fui ler a porra do comentário. Galera, quem puder aí, ó. Dá uma força nos canais aí. Isso não custa nada. Dá uma força aí pra todo mundo. Rafael, pro Rick, né? Vamos dar uma força aí. O Iksu Lusso Gamer. Ô, Andrade. Por onde você tá indo? Já. Eu tô em Colônia. Já passei de... Já passei de... Eu tô saindo aqui pra... Calais. Calais? É. Homeup é esse? Não, isso aqui é original. Mas tá no multiplayer. Calais. Que? Calais. Calais. Só Calais? Pode vir em direto, viu, Andrade? Tá. Calais. Tô indo, Andrade. Mas eu não tô correndo assim. Eu tô devagar, pela atuada boa. Tem atuadinha de levar a criança na escola, ó. 110. Vamos suleirar aqui, senão ele não chega lá hoje, não. Ah, suleira aí. O Renan tá bem descarregado, mesmo ele não alcança. Vai. Oca, mano. Quanto a gente vai ter que falar? Não dá. Vai. Eu vou dar uma pesquisada sobre isso. Sobre o quê? Aí, ó. Atuado normal, ó. 140. Ele ainda não tá... Não. Ainda mais depois da curva que eu fiz aqui. Eu acho que aí que ele não entendeu como é que eu fiz essa curva. O caminhão não tombou. Ah, o meu caminhão também me tombou. É o que basta ele mesmo. Mas, tenho certeza que ele foi empugado o caminhão dele. Ai, meu Deus do céu. Tô indo, Caio. Faltam quantos km aí, Caio? Já cheguei. Já? O meu falta 354. 354, Andrade? Aham. Mas eu não tô com o caminhão da vovó. Hã? Eu não tô com o caminhão da vovó. Mas você tá longe também, né, porra? É. Mas tava bem aí na colônia. Eu tô com o caminhão da vovó. Não tá, não, Edígros. O caminhão não tá bugado, não. Vamos fazer mais alguma viagem? Eu tô viajando aqui. Vamos viajar. Vamos fazer mais uma. Eu vou. Eu vou até lá para as 11 e meia, por aí. É, meia-noite, você disse? Não vou ter tarde aqui, não. Qual cidade que vive aí, amigo? Eu tô indo pra calar isso. Estou indo para o bariço por lá. A hora que chegar lá, minha amiga. Beleza. Fala sério. Eu vazio e você carregado e andando desse jeito? Sei não. Andrade. Ah. Você vai colocar o webcam mais pra frente? Vou, nada. Não vai mostrar o voz feliz. Não, mostrar minha cara feia não. Tá doido? Eu quero que o povo venha pra live. Não assombrar o povo. Tá legal. Qual caiu, meu Andrade? Eu não tô rápido, não. Eu tô 293. Eu passei pelas coletadeiras agora, velho. Aí o caminhão começa a querer tombar, você segura e não foi. Aí o Edigurus vai à loucura. O Edigurus vai à loucura. Uma curva dessa, que era pra ter rebentado o caminhão todo. É, eu esqueci de pegar o RGPX, né? Eu dei a comida que eu escrevi. É, é, entendi tudo o que você escreveu aí. Entendi. Entendi tudinho o que você escreveu aí. Andrade, a eles. Peraí que eu tô fazendo a curva. Eu fiz 248. Meu Deus, vai te patalar, hein? O meu povo é igual ao do Andrade. Não tô dizendo nada, 300km. Tu não louco? 300km por hora? Eu tô me escutando todinho. É, eu também tô me escutando. Caio. Oi. É, dá pra escutar a gente, tá? Ué, mas não é aqui comigo, não. É, sim. Não é não, porque tá tudo baixo. É, sim. Ó, tô me escutando. Eu tô manobrando o caminhão aqui, ó. Olha, eu falo o teu discórdio que pisca. É. Ué, eu tô longe até das caixinhas. É, mas dá pra ler. Agora ele surta. Não, agora o Edígora surtou. Diversas coisas. Caio, meu Andrade. Eu? 209. Peraí, porra. Pera, Andrade. Eu já tava diminuindo aí. Mas eu tô diminuindo. Tô andando no máximo 140. Então. Cheguei a 158 lá agora. Nicolanei, galera. Boa noite a todos vocês. Oi, Edígora. Obrigado aí, cara. Primeiro ele vai pesquisar. Tá, tá, né. Tá, né. É o senão, Renan? Cieco? Não, não. É o Caio. É o tio Caio? Não, não. É, mas tá... Caio, você quer que eu grava um vídeo pra te mostrar? Eu tô vendo aqui, peraí. Vai falando aí, fala aí. Deixa eu... Eu tô quietinho aqui. Fala aí. O seu não dá eco. O meu dá. Ó, o seu não... Ó, o meu também. Eu me escuto pelo Caio. É o meu Caio. Eu acho que eu baixa o volume aqui, Andrade. Vai com Deus aí. Ah, qual o volume? Você fala o Discord? É, porque vai ter que baixar o volume de... De entrada no Discord. De saída. Mas aí você não vai escutar na região direito. Isso aí. Eu não gosto de caixinha. Eu uso tudo no fone. Eu escuto o jogo, tudo no fone. Eu acho que eu vou pôr o fone aqui. Eu tentei uma vez sincronizar a caixinha. Não dá certo. Dá uns 30 tipos de ódio. Caí, Andrade. Eu? 159. Peraí. Não. Para esse caminhão, velho. Vi que você tá bugando o caminhão também. Tá não, ó. O Renan tá bravo. É que eu paro o caminhão. Eu tô indo devagar. 140 pra mim, eu acho que não é devagar não, hein, Andrade? Eu tô de 80, 100. Aham. E eu sou o Papai Noel. Ah, com certeza. Eu queria a Mamãe Noel. Você tá... Você tá um mal, menino. Eu não vou poder ver ela. Aham. Ué? O Andrade tá chanfrendo, gente. Eu tô devagar, ó. 90 e poucos quilômetros por hora. Tá doido? Esse caminhão, meu, falta a marcha, velho. Isso sim. Ele pede mais do que 12 marchas, eu não tenho. O meu é... 2C e o resto tudo... É, a minha também é 2C. 1ª C, 2ª C. Ele começa. 1ª, 2ª. Esse caminhão aqui, na verdade, é 16 marchas. São 4R no meu. Também. 1ª C. É uma coisa fecosa. O Edgros vai pesquisar agora. Andrade. Fiz a curva 153. O Edgros vai pesquisar agora no YouTube. De certeza. Ele nem vai dormir. Vai nem dormir. Vai pesquisar. Olha lá. Sei não, Igor. Você tá aparecendo o Andrade deixando nós. Não, eu tô devagar, ó. Esperando o mal acabado relando. O placento... Falta 108 km pra chegar. Eu acho que o meu caminhão não vai mais, porque... Tá com 3 de dano. Ou é porque ele limita 150 mesmo, né? Tem ruim. Qual KM, Andrade? 99. Mas... Eu tô... Eu tô 120. Caio 120, velho. Então venha. Eu tô tentando, né? Eu vou até manejar, mas... Eu não vejo o que eu falo que é caminhão de volta. Porque agora é caminhão, hein? Hum... Espero. Agora é o caminhão que tem a águia. Sabe qual o caminhão tem a águia? Eu sei. Aquele corre atrás de pinto o dia todo e nós dorme no pau. Hã? Nossa, agora que eu fiz o dia, o caminhão bebe pra caramba, mano. Fui, valeu, Edgros. Tá, agora é bagunça. Ô, Andrade. Hum. Então, né? Qual KM você tá? Eu? 68. Já? Meu Deus. Ó, não fica entrando e saindo, não, que eu não tô entrando. Opa, cheguei, ó. E aí, Eric? Andrade, anda ver se eu derrubo que eu vou fazer essa curva. Tô atrás de você, já. Achei que você tava vindo carregado com essa toada. Isso aí não, essa toada e descarregado até a minha avó anda. Ô, Fox. Agora eu quero esperar o Andrade. Como é que tá as coisas, Tio Fox? Bão demais esse menino. A pressão do meu caminhão tá muito baixa, velho. Se eu parar, o caminhão desliga. Sabem disso, né? Não. Tinha que ficar dando umas bombadas nele. Tinha o Tio Fox, né? Tava fazendo falta já aí no rinho, esse malacabado. Tá chovendo por cê, Andrade? Não. Você não tá uma chuva do caramba. Não, não. Eu vou rompar esse retorno aí. Ah, não. É o Kai. Ô, Andrade. Ah. Tá vendo esse contorno aí na tua frente? Ah. Vou rompar ele. Hum, passa reto. Ah, não tem como. Ele é muito alto. Ah, jogando um FS15. Mas e o Eric? Só tem que ser um pouco mais paciente por causa do meu GPS. Mas já cheguei. Chegamos em Calais a boca. Cheguei em Calais, né amor? É, é verdade. A turma todinha jogando de novo, né? Era bom. Nossa senhora. De verdade. É, eu vou ter que fazer viagens, porque senão o banco já já toma o meu caminhão. Andrade. Hum? Quantos mil cê tá? Não, aí eu bati lá, eu tava descontroladinho. Agora tudo é vendo 58 mil. De verdade. Que do que? Que do que? Que do que? Que do que? Oh, Andrade. Eu tô comendo umas ragatas pra mim, velho. Deixa eu entregar a minha carga aqui. Olha, tem petróleo Nossa, ainda me deram Uma mortinha aqui Básica, né, pra danificar as coisas Ô, Andrade Vem de Calais Pra Estrasburgo Produto Químico quente Vê se você tem também É, né, tá no caminhãozinho aqui, tio Pega, eu vou te mostrar ele Igual a vinha aí, ó Monstrão Estramburgo É Tem Beleza Acontece Oh, bichão Meu Jesus Ô, Andrade Oi Eu vou dar uma passada A nossa estrada ali, porque Tá Agora pra pegar esse caminhão de novo Ele tá com 87 anos Vai lá, logo Eu tô enrolando aqui Nossa, cara Tô devendo 38 mil pro banco ainda Mesmo com essa viagem Você conseguiu fazer ele pegar? O Renan também Muito top O Renan, é, o Renan é mal acabado O que que tem, ó? O caminhão, seu O que que tem? Bonito, hein E o Bodinho? E o Bodinho? Cadê o Bodinho? O Bodinho tá acionado O Bodinho não liga mais Não? Até que enfim Até que enfim o Fai me falou Meu Deus Não é Eu tô dedicando aqui O Fai me fala E aí pra ele Digo que ele Te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te É Eu pensei que Nossa Ah, isso ai é mexendo no xml, moddesk Ah, tem uma barriga aqui, né? Tão quieto, o Caio eu não sei que tem ele Tô aqui, eu não consegui não Por que você não conseguiu? Vou configurar aqui o fone de ouvido É só você clicar com o botão direito na parte de som lá O meu eu já coloco aqui, já vai direto E habilitar Andrade, tá saindo aqui da oficina, tá vendo? Eu tô indo aí pra onde? Pra oficina Já saiu da cidade? Não, tô indo aí pra oficina onde você tá saindo Ah tá, tô esperando aqui, tá? Tá Esse recorreco do Renan é tipo de nojo Pera aí Andrade, deixa eu passar no fusilio de novo Ah, mas já vai rolar de novo Você já chegou em Calais Andrade? E eu já tô saindo de Calais Você pegou pra onde? Quando nós pegou É Pode montar de novo, Farme Renan, nós passamos pra onde? Oi? E estão indo pra onde? Estramburgo 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 A entrada pra descendo E ficar nas duas vezes 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 Ah, o Caio tá bem aqui Tá tentando configurar o microfone ali Estramburgo Vocês vão fazer Estramburgo, né? Estra-hamburger Você vai pegar também Caio? Não tenho. Na cidade a não tem para Estra-hamburger Eu vou sair do Frankfurt e fazer hambúrguer Tá, entendi Boa, olha que legal, atrás Estique e cor Ah, que legal Tá merda desse pingue Para Vou voltar Tá Para Tô parado, mano, calma Me mordendo Você tá entrando aí de novo, Renan? Hã? Tá entrando aí? Eu vou fazer aqui esse controle aqui Bom, eu fiz 19 hoje Mostrando o mapa, né? Então a live mostrando O mapa que a gente vai jogar amanhã Vamos fazer 19 de novo e se todo mundo For entrar 17, porque aí eu vou falar na moral Eu tô perdendo a graça de jogar farm já Jogar com uma pessoa só Não, não viram, não Esses campos grandes, esses trem É muito chato E até essa tá melhor É 5, 6 pessoas jogando Para, mas não é todo mundo que roda Eu vou levar o carregador pra minha mãe Eu tô rodando aqui Eu tô vendo Igual por exemplo, no 17, se roda, entrasse por exemplo O Eric entra, né? O Eric é só chamar e ele tá pronto pra jogar O Eric, entrasse por mais umas duas pessoas Ficaram legal, entendeu? A fazenda desenvolvia André? Hã? Não tá, vou te mandar Amanhã ou o peso manda Porque igual por exemplo, se entrasse por exemplo, pelo menos uns 3 já fica legal o gameplay, né? Nossa, os mapas grandes, rapaz É por isso que eu fiz esse outro mapa pequenininho 11 e meia mais ou menos, 11 e 20 ao cada live E eu já já vou parar, hein? Não tem muita vontade É, porque é ruim Deixa eu abastecer esse fibo aégua aqui antes de sair Rapaz, o bicho ainda coube aqui quase 300 litros ainda Voltei Fiz o 19, né? Pra apresentar o mapa O Andrade Tá pensando em inveja comprar o FS Cortou o seu áudio Tô pensando logo em, ao invés de pegar o FS17, passar logo pro 19 Ah, com certeza, né? Com, ainda mais com o Mal de Parcos, porque o FS17 tá, né? Nossa, nem fala Eita, pega, porque meu caminhão tá copotado Que legal, hein? Oxi Não, eu tô pensando em liberar o mapa, né? Bateu a meta, né? Não, não é meta não, isso eu vou liberar pro pessoal ver o mapa Porque o pessoal tá reclamando pra mim que não tá tendo mapa brasileiro bom, né? Aham Então, eu vou liberar esse mapa, só pro pessoal ver O que ele tá reclamando? Ah, um monte de gente aí Mas engraçado é que reclame nenhum faz mapa, né? Que foda Não sabe o trabalho que é O Andrade, tem quantos caem? 513 Quê? 503 Eu acho que eu tô saindo de Calais de novo, né? Tô saindo de Calais de novo, já esperava? Eu já tô passando em Lili Não sei ainda qual eu vou liberar Eu vou liberar o mais ruim, meu Sabe? O mais ruim, o mais feio Mais do quê? Mais ruim, o mapa mais feio que eu tenho Por quê? Mas só que eu só vou liberar pros meus parceiros Vai ser VIP Tá, Andrade Andrade Hum? É, eu acho que é melhor eu pra jogar interesse Que eu quebro aqui Adivinha? Por quê? Foi que acaba de novo É que agora meu irmão começa a mexer Minha mãe começa a mexer Já sabe o resultado Só que esse mapa que eu vou liberar Ele não vai ser disponível pra download Pra todo mundo É só pra quem joga comigo E eu então já tô lá Então eu vou fazer uma entrada aqui bem legal Na câmera zero O pessoal que vem na live, né? O pessoal que tá aqui junto com a gente direto Isso aí eu vou passar pra eles E não vai ser liberado download pra todo mundo Meu Deus Meu Deus Vai passar sim E o que que eu tô levando? Deixa eu ver minha carga aqui, cara Eu tô levando É Produtos frio com os quentes Exatamente Mesma carga Ô, Eric, chegou de novo Você tá quantos caindo aí, Renan? Eu? Não tô mais online Eu tô no caindo em 570 Então eu vou chinelar aqui Eu tô te esperando Não, não, pode ir Meu diesel tá acabando de novo É 6h30 Eu já passei no poço Completei mesmo É, o meu vai demorar pra ficar no poço Eu tô cortando, sei lá Vocês conseguiram ver quem era o engraçadinho que tava fazendo a pinta live? Ah, não Não vê, não Mas quando a conta é protegida, né Aí o pessoal consegue não deixar Tô parando aqui pra abastecer É que tavam tentando, né Derrubar a live ontem Só que não consegue não Não acontece nada de errado na live, né Não é troca de inscrito, não é nada Não é vídeo de ninguém Então Perca de tempo do abobado Então Andrade, eu vou indo, tá? Beleza, cara Vai lá, fica com Deus Fica tudo com Deus aí Uma boa elogia pra vocês Fábio, você já foi dormir? Eu volto, beleza O farm também já foi, já Hã? Ah, você tá aí? Tô Roubado Eu não fui nada Tô montadinho Não, tem umas pessoas que, sei lá Enquanto esse dia eu tava conversando mais o Wesley Conversando mais o farm também E tem as pessoas que é muito fora da casinha, sério É difícil mais mexer com o tal do ser humano, pessoa Mas é assim, né? Fazer o que? A gente não consegue agradar todo mundo, né? Ó Já sei por que que eu tô barbeirando Por que? Fome Por que, cara? Fome Por isso que tem Lindo Bola Mas é ruim, né, cara? Mas tem uns caras desses Eu queria que eles estivessem Frente a frente comigo Sabe? Frente a frente comigo Na vida tão bonzão assim Eu queria ver eles Frente a frente Eu queria ver se eles tinham um saco roxo mesmo Porque ser brabo com o Whatsapp E falar coisa pros outros Todo mundo é, né? Quero ver frente a frente Aí eu queria ver E eu vou conversando aqui E eu vou prestar atenção na velocidade do caminhão Com a carga dessa O Caio deve estar com uns três tipos de sono E eu tô mal, né? Tô levando um trator Tô levando produtos químicos aqui Quente, perigoso E eu tô a 140 É, rodando a teste é bom também Já tá doido Viaja demais Umas viagem compridas pra teste Aqui ele deve ter pensado Lá vai um doido Fez a curva Eita lá Passando por Luxemburgo Meu Deus Meu Deus Olha a porrada Senta, tchau Senta, tchau Agora esse caminhão Agora esse caminhão melhora bastante a estabilidade dele Fica bem firme mesmo Quando você põe o pitruco, viu? Já dormiu, cara? Ah, eu vou Tô conseguindo mais não Eu vou nessa frente também Não vai lá, cara Fica com Deus Eita outro aqui Até amanhã Se Deus quiser Até amanhã, André Falou, cara Falou, falou farm Até amanhã, hein, filho Né? É o farm? É o malacabado 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 Falou, cara Até o freio Parece que é melhor Tô testando o pitruco É o malacabado Fica com a estabilidade, né? Ué, eu achei, cara Fez umas curvas aqui Que da outra vez Eu tinha tombado E ela não vai não E frear também Sei lá Ali Se tu conheces O pitruco Ele é um caminhão De boa Mas já 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 É o melhor Mais esse caminhão Tu tem que dar uma volta De boadinho Boadinho, né? Eu entro na curva O boadinho já deita Tá com fome Tá desfrutado Descansado Boadinho, tá? O boadinho fica Que não se aguenta, né? Mas A equipe dessa live Bonitas que eu queria Alguém com tudo Assim na frente Tudo do Andrade Que conhece ele Uau O Edígorus fica bravo Tá louco Pergunta Que descaminhão teu Tem aí, ó O Edígorus O motor de 113 Ô louco Motor de 113 Com gasolina de avião Com gasolina de avião O motor de 113 Já é um trem Bru Bru Vai dar pra cunhinho Ó, tem um acidentado Aqui, ó Nunca nem vi Mas tá bom Jogar a Aerotru O pessoal tá brincando Tá se divertindo Tá, vai Vou descer no corredor Da morte Aqui agora Vamos lá Qual é que? Se escapulir Aqui é só muro Não tem outra escapatória Se matei aqui Já era Não sobra nem pro ferro Véi É só o pedaço, né? Não Isso Caiu uma parcela Tô custando Da quanto ele pagar Uma lástima Queira Que é uma parcela Um 820 Quero que ele faz Beleza Deu medo, né? O Fox falou lá A fármica Deu medo De ver aqui A toada E as coisas Joguei no mapa Uma vez Que Rapaz A planta no mapa Que tinha quebrado Mas era quebrado mesmo Se caísse de caminhão O caminhão saia rodando Tudo Aquilo da Rota da Morte? Acho que é Aí eu peguei Um Dos caras De corda Lá Sei Pô, eu não falei Eu não tive que ver Como é que era É Aquela Estrela Ficava muro Lá Que era Não sobra nem merda Se bater aqui Se cair lá Você fica aos pedaços E os pedaços Eu acho Rodando Aqui Nesse trem Né? Aí Tá meio vazio Hoje Tá louca Do povo Aqui Pra rodar Pra tirar Rachas Americanas Aqui Tá doendo Tão chegando Na nossa Distina Aqui Já Oie Que voltou Chega no nosso Distina Aqui O farm O farm Tá mexendo Com o script Com os mods Ali Passando um raro Com a bazuca Gostou das quebra de asa Aí Muito gosta Aquele ali Não foi muito Hospitaleiro Não viu quebra de asa Agora que passou Na minha frente Tá doido Ah Não Você não fez Não Não Eu vou chorar Eu queria que eu Um ideado especial Pra você Cara Que faz Um bojo Deixa você No vaco Né? Ah Cara Eu vou chorar Aqui Que quer Oh Bença Chegando Um destino Excelente Estamos chegando No dia 21 Já Eita lá Cara Eu dei 26 mil Ainda pro banco Véi Nossa senhora Tá feia A coisa Aqui Vai Já Vou pagando Os empréstimos Aqui Vai ficando Bão Perdão Perdão Não Eu também Já vou terminar Já Aí Agradecer Todo mundo Aí Todo mundo Fica Com Deus Agradecer Também O Farm Pra estar Junto Com a gente Tamo Juntos Tudo de Bão É Isso aí Valeu Galera Fiquei tudo Com Deus E até A próxima Valeu Irmãozinho Farm E fui Valeu 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 Obrigado.